Se você chegou nesse vídeo é porque você tem dúvidas sobre o cupom da vez, se ele realmente vai funcionar com você, se ele vai mesmo a gente dar uma boa renda extra e se você vai conseguir estar retirando todos os seus ganhos que você fizer nesse aplicativo. Então fica aqui comigo nesse vídeo até o final que você vai descobrir tudo isso. Mas antes, já de início quero te dar um alerta. Gente, o cupom da vez, ele é um aplicativo de renda extra que tá muito em alta, então tem muitas pessoas em busca pra estar adquirindo aí o aplicativo, principalmente pelo site oficial que é o único lugar que você consegue adquirir de verdade, tá? Então tem umas pessoas mal intencionadas clonando o site oficial só pra pegar o seu dinheiro, então tem que tomar muito cuidado na hora aí de adquirir o aplicativo pra você não cair nenhum golpe, não perder o seu dinheiro. Então pra te ajudar eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link do site oficial do cupom da vez que eu estou usando, que realmente tá funcionando, tá me dando uma boa renda extra, muito melhor do que eu esperava, consigo retirar todos os meus ganhos sem nenhuma burocracia. Então se tá funcionando comigo, com certeza vai funcionar aí com você também. Então agora bora pro vídeo, né? Gente, o cupom da vez, ele é muito simples, tá? Como eu falei pra vocês, é um aplicativo aí de renda extra, então você vai apenas resgatar cupons. Então todas as empresas que trabalham dentro desse aplicativo são empresas olágenas, tá? Então por exemplo, a gente vai pegar um cupom de uma blusinha. E o que que acontece? Sabe aqueles cupons de desconto que a gente tem nos aplicativos? Então, quando a gente for resgatar esse cupom, esse valor do cupom que tem ali vai retornar pra você em dinheiro, tá? Então como todo trabalho tem o seu esforço, o cupom da vez também tem, tá bom? Então quanto mais resgatar, mais valor você vai ganhar. Então gente, o aplicativo ele é 24 horas pra você, então você pode estar aí fazendo dinheiro até mesmo de madrugada ou até mesmo aí do intervalo do seu trabalho fazer uma renda extra, né? Que legal! Bom, gente, pra você estar retirando seus ganhos é muito simples, muito fácil, tá? O aplicativo não vai travar pra você, não vão te pedir pix, nem documento, literalmente nenhuma burocracia e ele é via pix. Mas lembrando, o cupom da vez não vai te deixar rico, tá gente? Nem milionário, é apenas aí uma renda extra pra você estar pagando as continhas aí do dia a dia. Bom, gente, o que que acontece? Eu tinha acabado de sair do meu emprego e eu não contava que eu não ia ganhar nenhum real da empresa. E eu fiz aí algumas parcelas do cartão de crédito da minha mãe, inclusive desse celular que eu tô gravando pra vocês. E eu fiquei literalmente sem chão, né? Eu não sabia o que fazer. E eu acabei vendo aí alguns influencers do Instagram que estavam postando sobre renda extra. Eu precisava muito de um dinheiro pra eu pagar essas parcelas, né? Porque eu não podia deixar minha mãe simplesmente assim na mão, né? Enfim, gente, acabei entrando aí no cupom da vez. Eu achei que eu ia cair no golpe porque eu já caí no golpe de outros aplicativos que eu não cheguei nem ver a cor. Enfim, gente, consegui, arrisquei mesmo comigo, deu muito certo. E como brasileira, não desisto nunca, né? Porque eu realmente encontrei um aplicativo que tá dando aí uma renda extra, né? Eu tô conseguindo retirar de 250 aí por dia, né? Claro que depende muito do esforço que você vai fazer. Você pode tá retirando até mais, mas depende muito do esforço que você vai fazer mesmo, tá? Então, gente, realmente funciona. Só que tem que ser aí, né? O cupom da vez do site oficial. Porque senão você não vai chegar nem ver a cor, como eu também não vi dos outros aplicativos. E pra você estar entrando aí no cupom da vez, né? Pra você estar recebendo esse aplicativo, é muito simples. Quando você entrar aí no link que eu deixei pra vocês na descrição, você vai apenas colocar os seus dados. Vai colocar o e-mail que você tem acesso. Porque é nesse e-mail que vai chegar o aplicativo pra vocês, tá bom? Se você colocar o e-mail aí que você não tenha mais acesso, o aplicativo não vai chegar. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de colocar o e-mail, tá bom? Coloca o e-mail que você tem acesso de verdade. Bom, lembrando, o link do site oficial do cupom da vez tá aqui na descrição do vídeo pra você estar acessando, tá bom? É o cupom de desconto aí, né? Que realmente tá funcionando comigo. Então, são cupons de desconto, como eu falei pra vocês, que você vai estar, né? Fazendo dinheiro, uma renda extra. Então, realmente tá funcionando. Tem que sair do site oficial, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você tiver alguma dúvida, pode chegar aqui nos comentários que eu vou estar te explorando. Vou estar tirando todas as suas dúvidas. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com os seus amigos. Esse vídeo, ele foi bem rapidinho mesmo aí, só pra te falar como é que funciona o cupom da vez. E é isso, gente. Quero deixar um grande abraço e um até mais.